Mais um é O que é isso é Swing now O rei da putaria I love you for infinity I love you for infinity Cause I love you for infinity I love you for infinity Se for marinho eu me amarro No pequi que eu passo mal Passo mal, passo mal, passo mal Sobe e desce, desce, sobe e desce, desce Mete bala, te amo, te amo, te amo Quica, 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 senta, senta, senta Sempre vai ficar ligado, tu vem com carinho e senta Oh movimenta, oh movimenta, oh movimenta, oh movimenta I love you for infinity Cause I love you for infinity I love you for infinity Se for marinho eu me amarro No pequi que eu passo mal Passo mal, passo mal, passo mal Sobe e desce, desce, sobe e desce, desce Mete bala, te amo, te amo, te amo Quica, 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 senta, senta, senta Você vai ficar ligado, tu vem com carinho e senta Oh movimenta, oh movimenta, oh movimenta Oh movimenta, oh movimenta Oh movimenta, oh movimenta, oh movimenta Oh movimenta Oh infinity Chico, deixa a fera Cause I love you for infinity I love you for infinity O rei da putaria chegou, bebê Mais uma nossa, hein Vem pra putaria, bebê Quero saber das minhas raparigas Saio com as amigas pra comprar um raio Bicha safara deixou com tesão Tu tem o mó bundão Vou te comer de quatro Pra noite chegar, eu vou te comer Até amanhecer, não sou mais criança E quando a brisa da noite chegar Nós vamos transar, vamos fazer criança Ouvim, vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer E tudo que é gelo sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Ouvim, vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer E tudo que é gelo sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Ouvim, vem me dar prazer O rei da putaria, bebê Tira a criança da sala O rei da putaria chegou Quero saber das minhas raparigas Saio com as amigas pra comprar um raio Bicha safara deixou com tesão Tu tem o mó bundão Vou te comer de quatro A noite chega e eu vou te comer Até amanhecer, não sou mais criança E quando a brisa da noite chegar Nós vamos transar, vamos fazer criança Ouvim, vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer E tudo que é gelo sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Ouvim, vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer E tudo que é gelo sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Vem, vem me botar até amanhecer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem Vai, Sergi Vai, Sergi Que porra de amor, meu negócio é putaria Nada de romance, quero fazer hoje Convidei as gatas, tudo no sigilo Chamei a pipoquinha pra sentar pros bandidos Que porra de amor, meu negócio é putaria Nada de romance, quero fazer hoje Convidei as gatas, tudo no sigilo Chamei a pipoquinha pra sentar pros bandidos O meu bandido e minha chora é bandida Ele é bandido e comigo é envolvida Te viciou na sentada da pipoquinha Me mostra a peça que eu fico coragem Levanta, aperta, pua, feuta, senta, pros bandidos Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha da gostoso, pros dia que é bandidos Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha da gostoso, pros dia que é bandidos Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha da gostoso, pros dia que é bandidos Eu vou sentar dentro do carro Que porra de amor, meu negócio é putaria Nada de romance, quero fazer hoje Convidei as gatas, tudo no sigilo Chamei a pipoquinha, maceta por bandido Olha que porra de amor, meu negócio é putaria Nada de romance, quero fazer hoje Convidei as gatas, tudo no sigilo Chamei a pipoquinha, maceta por bandido Ele é bandido e minha chota é verdade Ele é bandido e comigo é envolvido Me viciou na sentada da pipoquinha Me mostra a peça que eu fico porra de Levanta a peça, pula a conta, senta por cima Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha dá gostoso, porque aqui é banho Eu vou sentar Pipoquinha dá gostoso, porque aqui é banho Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha dá gostoso, porque aqui é banho Vem, vem Vem, vem Vá gravando o FP Quer ir sem? Vai ser gi Eu tô gastando muito, eu tô ganhando o dobro Elas vem com nós, porque com nós é só conforto Concorrência chora, drogas tá sorrindo Angra ou Doronha, elas escolhem o destino Favela do rito, os men nós são todas assim Porra pra dar grana, grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós foge Ela vem sentando porque sabe que porque é nosso povo E ela tá pra cunca e vai sacada em mim Caga, caga essa porra em mim Caga, caga essa porra em mim Eu tô gastando muito, eu tô ganhando o dobro Elas vem com nós, porque com nós é só conforto Concorrência chora, drogas tá sorrindo Angra ou Doronha, elas escolhem o destino Favela do rito, os meninos são todas assim Não curra atrás da grana, grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós foge Ela vem sentando porque sabe que porque é nosso povo E ela tá pra cunca e vai sacada em mim Caga, caga essa porra em mim E ela tá pra cunca e vai sacada em mim Caga, caga essa porra em mim E ela tá pra cunca e vai sacada em mim Caga, caga essa porra em mim E ela tá pra cunca e vai sacada em mim Caga, caga essa porra em mim Fala pro pinceiro, meu amor Eu tô ganhando a gravição Eu tô ganhando o dobro Basta um pouquinho mais Caga, caga essa porra em mim Estourou, bebê Que é isso, que é isso Vai, Serginho Japa, japa, puça Eu tô seguindo uma novinha que não para de postar Todo dia, toda hora, rebolando sem parar E eu já mandei um zap, ela falou que vai brotar Vem sentando, rebolando que eu vou te matar Eu tô seguindo uma novinha que não para de postar Todo dia, toda hora, rebolando sem parar E eu já mandei um zap, ela falou que vai brotar Vem sentando, rebolando que eu vou te macetar Mas ela deixou o aviso, não vale se apaixonar Eu vou sentar gostoso, eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Só pra deixar ele doido Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha Dá uma reboladinha até ele virar o mundo Eu vou sentar gostoso, eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso só pra deixar ele doido Com a reboladinha, com a reboladinha Com a reboladinha pra ele virar o mundo Vai gravando, SP, que é isso, hein? Eu tô seguindo uma novinha que não para de postar Todo dia, toda hora, rebolando sem parar E eu já mandei o zap, ela falou que vai brotar Vem sentando, rebolando que eu vou te matar Eu tô seguindo uma novinha que não para de postar Todo dia, toda hora, rebolando sem parar E eu já mandei o zap, ela falou que vai brotar Vem sentando, rebolando que eu vou te matar Mas ela deixou o aviso, não vou ali se apaixonar Eu vou sentar gostoso, eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso só pra deixar ele doido Com a reboladinha, com a reboladinha Com a reboladinha pra ele virar o mundo Eu vou sentar gostoso, eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso só pra deixar ele doido Com a reboladinha, com a reboladinha Com a reboladinha pra ele virar o mundo Fim de rapariga Chegou, porra Atenção produção, tecla tá caindo aqui, viu? Segura Atenção segurança, briga aqui na frente do pau Corre aqui, vai matar o cara, meu Deus do céu É brincadeira, viu meu amor? Que é isso, hein? O rei da putaria Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando, lê Ai ó, ai ó, fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Caminhão JM aí ó, tô chegando no grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não, eu sei que no teu ex sou o maior vacilão Mas calma vida que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Ai ó, fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Fica em mim, eu boto de frente pra tudo de ladinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal